Música 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 Sou o corvo de as estradas Que tudo que eu morar Que me perdoe o caminho 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 Vou fechar meu caminho Que me perdoe o caminho Vou ser feito pela vida Esquecendo de você Eu não quero mais agora Tenho o que viver Vou querer andar de novo E se não der, não vou sofrer Eu não quero mais agora Vou querer andar de novo E se não der, não vou sofrer Eu não quero mais agora 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 Eu não quero mais agora